Moço, senhor, tudo bom contigo? Posso saber qual é a da mãozinha no meu namorado, por favor? Posso saber com gentileza? Você pode, por favor, soltar o meu namorado, porque ele não fez nada de errado? Ele tá sendo preso, por quê? Eu posso saber, porque ele é lindo? Você deve estar com inveja, né, seu invejoso? Eu posso fazer expressões diferentes. Só eu posso fazer ele fazer expressões diferentes. Olha aí, olha o que você fez com ele. Olha a cara que ele tá fazendo. Cara, você tem ideia? Você tá ligado? Mano, tira a mão do meu namorado agora. Se você for pôr uma algema em alguém, tem que ser em você. Porque você fez um crime de ser tão ridículo. Vai, vai, solta o meu namorado agora. Solta o meu namorado.